Pedro, de acordo com o boletim Focus de hoje, o mercado está aumentando a expectativa de inflação selic também, dólar, para o ano que vem. Nesse contexto, quais os tipos de ativos que podem acabar se beneficiando? O mercado de Bolsa pode ficar menos atrativo em relação a outros ativos? Perfeito, essa é uma ótima pergunta e é essa pergunta que a gente acaba se fazendo todos os dias. O mercado não é só Bolsa, não é só ativos de renda variável e a gente sempre tem que compor o portfólio de uma forma eficiente, de uma forma balanceada e equilibrada. Poxa, quando o Banco Central interrompeu o processo de elevação de juros dele, vamos lembrar que não foi uma decisão unânime, foi uma decisão que dois diretores do Banco Central, que é independente agora, vale frisar, votaram para ter elevação adicional dos juros. E o Banco Central certamente não previa que no ano de 2023 a gente fosse ter um estímulo fiscal adicional. O estímulo fiscal adicional, ele aumenta a sua inflação. Por quais canais? Primeiro, você tem via demanda, você tem um aumento de demanda e vale ressaltar, o Brasil hoje não se encontra num momento que a economia tem uma ociosidade gigante. Nos momentos que você tem desemprego elevado, indústrias muito ociosas e alguns fatores do tipo, poxa, uma expansão fiscal, uma expansão da demanda, às vezes não se traduz no aumento tão grande da inflação. Por outro lado, quando você tem a economia já operando muito forte, perto do seu potencial, aumentos de gasto do governo se traduzem muito fortemente também em mais inflação, em pressões de preço. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro canal, via demanda agregada. Segundo canal, pode ser via câmbio, aumento de uma perspectiva ali de menor responsabilidade fiscal, contaminando preços e atrapalhando um pouco o câmbio. E o último canal é o canal das expectativas. As pessoas criam um pouco mais de expectativa de inflação e essa deterioração da expectativa de inflação faz com que o Banco Central tenha que olhar e entender. Poxa, meu plano era manter a taxa de juros estável em 13,75 por mais várias reuniões até eu perceber, poxa, as expectativas de inflação do mercado, das pessoas que estão convergindo para baixo, estão convergindo para a meta, os preços estão caindo, então eu posso iniciar um ciclo de cortes. Quando você tem novas pressões inflacionárias de caráter doméstico, o que a gente acaba vendo pode ser um movimento oposto. O Banco Central que estava preparado para, em algum momento do ano que vem, iniciar um ciclo de cortes, pode ser que ele tenha que esperar bastante tempo a mais para iniciar esse ciclo de cortes ou, dependendo do pacote que vier, talvez ele até considere uma elevação adicional da Selic. Poxa, então a gente está falando aqui da taxa de juros básica, Selic. Ela é uma das principais balizadoras para os preços dos ativos. Se eu for ter Selic elevada por mais um, dois anos, quais são as consequências? Primeiro, empresas, vamos falar primeiro da Bolsa, empresas muito endividadas vão ter esse custo financeiro muito mais alto por muito mais tempo. Então, poxa, até empresas que são operacionalmente, que têm estado muito bem, podem se comprometer se elas estiverem com níveis de dívida não muito adequados, se você tem um problema na estrutura de capital. Por exemplo, uma empresa que eu sempre achei muito interessante, que gera muito valor e conseguiu, enfim, criar várias unidades dentro dela, bem-sucedidas, é a Simpar, que tem Movida, que tem Vamos, que tem a JSL, mas é uma empresa que tem um patamar de dívida muito elevado. Então, mesmo que operacionalmente a empresa esteja muito bem, o mercado vai olhar para uma empresa dessas e vai falar, poxa, será que ela consegue honrar essa dívida? E boa parte do valor que a operação está criando, acaba indo para quem é detentor da dívida e não para quem é acionista, entendeu? Então, esse é um ponto muito relevante. E o que a gente tem feito dentro da Riva? A gente tem ficado um pouco mais defensivo com os investimentos. Eu, particularmente, gosto muito da inflação curta, títulos de inflação de 2, 3, no máximo 4 anos de prazo, o NTNB para 2026. São títulos que, poxa, se você tem um descontrole fiscal mais alto, a inflação sobe, você está protegido ali, ele consegue te atender bem. Então, a gente tem reforçado ali posições mais curtas de inflação. O pós-fixado, aquele negócio, se você está sendo pago no seu caixa, no seu dinheiro com liquidez imediata, 13,75%, 14% no ano, poxa, você pode se dar ao luxo de sentar e esperar. Então, a gente está adotando essa abordagem de sentar e esperar para avaliar, poxa, qual é o tamanho de fato da PEC que vai ser aprovada para, a partir daí, a gente reformular algum portfólio que necessite, seja aumentando o risco, seja reduzindo o risco. Mas, poxa, está muito confortável ficar no caixa e esperar. Então, nesse sentido, a gente tem feito essas movimentações. E o que a gente está avaliando agora, no momento, também, é que teve, no mercado específico, que é o de fundos imobiliários, você tem fundos de papel e fundos de tijolo. E dentro dos fundos de papel, você tem fundos que são papéis atrelados à inflação. Esses fundos, eles sofreram muito recentemente, dado o período que o IPCA veio negativo, etc. E pode ser que, com essa expansão fiscal e com a inflação vindo um pouco mais alta do que a gente estava vendo anteriormente, pode ser que em 2023 a gente tenha um período de inflação ainda mais forte, esses fundos tenham uma boa recuperação e pôr as rentabilidades ali, não só pelo dividendo, mas também por alguma apreciação da cota.